Fala galera, eu sou o Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Começando mais um vídeo aqui, dessa vez eu vou falar sobre um dos aplicativos mais importantes que a gente tem a disponibilidade hoje para usar, para fazer fotografia de paisagem. Bom, então vamos lá. Eu sei que esse vídeo foi muito esperado, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso no inbox do meu Instagram, nos próprios comentários dos vídeos, enfim. Existe uma gama de aplicativos que auxiliam o fotógrafo a encontrar a posição do Sol e da Lua no espaço, alguns deles, inclusive, também auxiliam sobre a Via Láctea, né? E assim você consegue facilitar muito o planejamento da sua foto, claro. Estou falando de fotografia de paisagem planejada, que é o que eu faço aqui no canal e o que eu faço profissionalmente, né? Não é estar circulando com a câmera e ver uma cena bonita e fotografar. Estou falando de planejamento e execução, como vocês sabem, vocês veem bastante isso aqui no meu canal. Existem dois aplicativos que são, para mim, os queridinhos para fazer esse tipo de approach, né? Ou seja, encontrar o Sol e a Lua no espaço. O PhotoPills e o PhotoEphemeris. Eu uso muito esses dois aplicativos, vocês sabem disso, porque tem várias fotos feitas aqui no canal. Dá uma olhada nessas fotos. Elas todas foram feitas usando, de alguma forma, um aplicativo ou outro para poder encontrar esses elementos no espaço e tentar enquadrar eles com a paisagem que eu estou querendo fotografar. Mas hoje eu vou falar mais especificamente sobre o PhotoEphemeris, que é o meu preferido. Realmente, eu ainda prefiro ele sobre o PhotoPills. Por que eu gosto tanto desse aplicativo? Um, porque ele é bem preciso. Eu já até peguei alguns erros de cálculo dele, tá? Mas ele, de forma geral, é muito preciso. Dois, porque ele tem uma ferramenta para você medir a altitude do elemento que você está fotografando, ou seja, a Lua, em relação à altitude da sua paisagem, de uma montanha que esteja no cenário, de alguma praia, de alguma coisa no seu cenário. Então, com isso, você consegue exatamente fazer o encontro dos dois, ver que horas que a Lua passa raspando na montanha, ou por trás do Cristo, ou atrás do Pão de Açúcar, ou atrás de algum morro que tenha na sua cidade, no seu país. Enfim, essa função dele é muito boa. E, principalmente, três, porque ele, apesar de ser pago, não é baratinho, mas, enfim, acho que custa 40 reais a suite dele para celular, o aplicativo, que você vê em três aplicativos, não é caro comparado ao que a gente gasta de equipamento fotográfico, mas, apesar dele ser pago, tem uma versão gratuita para você usar no browser do computador, do laptop, enfim, até no próprio celular, você pode usar, mas eu gosto muito de usar ele no computador para fazer o planejamento, quando eu estou em casa, tranquilo, porque a tela é maior, você não precisa ficar com o dedo, assim, arrastando na tela para encontrar a posição. Eu acho, todos eles eu acho ruim de você usar no celular. E o fato do PhotoEphemeris ter essa versão gratuita para você usar na tela do computador, para mim é fantástico. Eu faço o planejamento todo ali e eu só uso ele na hora H, quando eu já estou na locação, só para dar um confere final, para, enfim, tirar alguma dúvida de posição, mas eu gosto mesmo de fazer o planejamento dele na tela do computador. E é por isso que eu vou mostrar para vocês como ele funciona usando a tela do computador e não usando o celular. O aplicativo é igual, as ferramentas são iguais, só alguns botões que ficam em lugares diferentes, mas, enfim, a funcionalidade é toda a mesma. Vamos lá. Então, vamos nessa. O que acontece? Vou abrir aqui o aplicativo no Chrome, no browser que você quiser. Esse é o endereço dele, a.fotoephemeris.com Ele é um aplicativo em inglês, mas não é tão difícil de usar quanto parece. Quando você abre essa tela aqui, ele te mostra aqui em cima a data, então aqui a data de hoje, 16 de dezembro, aqui de 2019, uma segunda-feira. Você pode andar a sua data para frente ou para trás, usando essas ferramentas aqui, ou até o calendário. Você pode pegar qualquer data aí para frente ou para trás, para fazer o seu posicionamento. Deixa eu voltar aqui para o dia 16. Você também pode usar a ferramenta no modo mapa normal do Google ou o satélite. Eu prefiro o satélite porque, justamente, você consegue ver as montanhas, você consegue ver o mar, você consegue ver as lagoas, tudo que você precisa encaixar na tua fotografia. Aquele outro mapa flat não te mostra muita coisa, só as ruas. Eu não estou interessado em ruas aqui, estou interessado em montanhas. Continuando, aqui embaixo ele vai te mostrar o sunrise, o sunset, o moonrise e o moonset. Ou seja, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe nesse dia de hoje, a hora que a lua nasce e a hora que a lua se põe. Então, hoje o sol nasceu às 6h02 da manhã, vai morrer às 7h30 da noite, a lua vai nascer às 11h40 da noite, mais ou menos, e ela morreu, a lua de ontem, hoje, às 10h da manhã. Isso aqui é uma informaçãozinha básica, importante. Esse gráfico aqui, ele é muito legal, porque ele mostra exatamente o movimento do sol e da lua em função da linha do horizonte, que está aqui, zero. Aqui é a linha do horizonte zero. A linha azul é a lua e a linha amarela, laranja, é o sol. Então, nesse horário aqui, às 3h da manhã, o sol estava embaixo do horizonte e a lua estava em cima. E por aí vai, até ele trocar de posição. O sol nasce aqui às 6h e pouquinho, a lua ainda estava no céu, e ela termina de morrer aqui, ó, às 10h da manhã. 10h13 aqui, está batendo aqui com os 10h09 do Monset, mais ou menos, né? Perfeito. Se você reparar, quando eu movimentei essa linha do tempo aqui, para ver o movimento dele, ele movimentou essas linhas aqui no mapa. As linhas amarelas são relativas ao sol e as linhas azuis são relativas à lua. O amarelo claro é onde o sol nasce, o amarelo laranja, né, mais escuro, é onde o sol morre, a linha azul clara é onde a lua nasce e a linha azul escura é onde a lua morre. Com isso já dá para ver muita coisa aqui nesse mapa, né? Muita coisa mesmo. O bonequinho vermelho, né, o pin vermelho, é o fotógrafo, exatamente onde o fotógrafo vai se posicionar. Então hoje eu vou tentar mostrar para você exatamente como funciona esse aplicativo fazendo uma foto daqui a pouco, no final de tarde, tentando enquadrar o sol entre as duas montanhas mais clássicas aqui do Rio de Janeiro, que são o Dois Irmãos e a Pedra da Gávea, que fornecem essa cena fantástica de vários lugares da cidade. Vou aproveitar que o dia está bem limpo, não tem nenhuma nuvem no céu, espero que continue assim, para a gente poder ver, né, a bola do sol exatamente passando ali por essas montanhas. Vou dar um zoom no mapa aqui, né, estamos aqui, ó, Leblon, Ipanema, praia, etc e tal, as ruas, e eu vou pegar o boneco, ou seja, vou pegar o pin arrastando mesmo, e vou colocar ele numa posição que eu gosto muito aqui, ó, na lagoa, vou dar um zoom maior aqui, que é num deck que tem aqui na lagoa, na descida do túnel, vou colocar aqui na beirinha. Você vê que quando você movimenta o boneco, né, o pin que representa o fotógrafo, as linhas de sol e lua se movimentam junto, porque tudo se movimenta em função da sua posição. Muita gente me perguntou, onde é que eu faço uma foto boa ali da lua nascendo no arcoador, ela vai passar por trás de tal montanha? Não, o que importa é a sua posição. Se você quer que a lua passe por trás de tal montanha, por trás de tal prédio, enfim, por trás do que quiser, você precisa se movimentar para encontrar essa posição. Então, vou colocar ela aqui nessa beirola da lagoa aqui, Rodrigo de Freitas, aqui na zona sul, né, E vou reparar o seguinte, a partir daqui, o sol nasceu, agora são mais ou menos 1h20 da tarde, então vamos lá, vou botar aqui 1h30, vou botar aqui 1h30, né, então 1h30 da tarde, vamos dar um zoom aqui, eu estou aqui, a lua nem está na terra, porque ela vai nascer às 11h40, enfim, ela não está no céu nesse momento, ela está do outro lado do planeta, né, o sol nasceu mais ou menos na direção aqui dessa montanha, né, do Morro dos Cabritos, e está atualmente apontado no horizonte em direção às montanhas aqui da Vista Chinesa, essa região toda aqui, ele está alto ainda, porque aqui me indica a altitude dele, olha, o amarelinho é o sol, ele está a mais 80 graus de altitude em relação ao horizonte, então a gente sabe, né, que o sol, nesse horário agora, 1h30 da tarde mais ou menos, ele está a mais 80 graus de altitude em relação à posição que eu coloquei o boneco, que é ali na beira da lagoa, né, como é que a gente sabe isso? Porque o aplicativo mostra que esse mais 80, à medida que o sol vai se pondo, esse número vai descendo, repara, mais 60, mais 50, mais 40, essa informação é a informação mais importante do aplicativo, por quê? Porque você também pode medir a altitude da montanha, ou do que você quiser, que esteja na sua foto, então se tem essa montanha da beira da gávea na minha foto aparecendo, quanto de altitude ela está em relação também à minha posição, a gente consegue medir isso usando o pin cinza, olha só que barato, clicando nesse pin cinza aqui, esse é o vermelho, que é a posição do fotógrafo, e esse é o pin cinza, que é o que ele quer fotografar, quando eu clicar nele, ele vai jogar em qualquer lugar, e eu posso arrastar, repara que ele faz uma linha cinza, se eu arrastar esse pin, até a pedra da gávea, que é esta pedra aqui, é importante também conhecer um pouco do mapa, onde você vai fotografar, entender esse mapa, se você está indo para um lugar que você nunca foi, e está fazendo esse planejamento, é importante entender o mapa, entender onde estão as montanhas, as coisas que você quer fotografar, para poder usar depois o aplicativo, aqui eu moro no Rio, então eu já conheço bem o mapa, então aqui a pedra da gávea, eu vou colocar o pin aqui na cabeça dela, na cabeça aqui da esquerda, então ela está aqui, se eu der um zoom out, ele vai mostrar, eu estou aqui na lagoa, e a pedra da gávea está na minha foto, aí ele mostra aqui, altitude 4.26 graus, ou seja, do ponto que eu estiver fotografando na lagoa, a cabeça da pedra da gávea, está apenas a 4 graus de altitude, é muito pouco, por quê? Porque ela está muito longe de mim, ela está lá no horizonte, então eu não preciso esticar muito a cabeça para cima, para ver a ponta da montanha, ela está mais ou menos na altura dos meus olhos, ela está a 4 graus, está alta, mas está ali, no comecinho, não chega nem a 10 graus, o sol agora está a 80 graus de altitude, daquela posição, ou seja, ele não está passando, nem próximo da pedra da gávea, nesse momento, é a junção desses dois números que você consegue encontrar a coincidência, o momento que eles passam juntos, o sol passa atrás do que você está fotografando, mas essa informação é muito importante, por quê? Porque quando eu movimentar o mapa, deixa eu dar um zoom aqui, esquece agora um pouco o fotógrafo, e vamos dar uma olhada aqui na nossa situação, que é o sol e a pedra da gávea, quando eu movimentar essa linha do tempo, e a linha do sol vem chegando perto, aqui, às 6 horas da tarde, 6 e 11, ele ainda está a mais 17, a cabeça da pedra está a mais 4 de mim, ainda está alto, mas já não está tão longe, já está bem mais perto, vamos ver a coincidência de localização, quando ele estiver encostando no local onde eu marquei, que é a cabeça da pedra da gávea, ele vai estar com mais 5 graus, e a cabeça da pedra da gávea está a mais 4, ou seja, já é um encontro, esse 1 grau de diferença, 2 graus de diferença, já, pela minha experiência usando esse aplicativo, já me mostra que será um encontro, ou seja, ele já vai estar esbarrando fisicamente, então se eu quiser uma foto que tenha o sol encostando na pedra da gávea, o momento exato será às 7 e 6, a partir das 7 horas e 6 minutos da tarde de hoje, ou seja, se eu quiser fazer essa foto, eu posso me planejar tranquilamente, para chegar lá 6 e meia, enfim, para encontrar o meu espaço, eu nunca chego na hora da foto, porque não dá tempo de montar o tripé, escolher a lente, montar tudo bonitinho, fazer uns testes de luz, a luz sempre é muito bonita esse horário, então vale a pena chegar um pouco antes, também para fotografar a luz que está mudando, não é só aquela foto que você vai fazer, então vale a pena sempre chegar um pouco antes, então ele vai estar batendo ali na pedra da gávea, por volta das 7 e 5, 7 e 6, enfim, ele passa ali, ele já está passando por trás agora da pedra, por quê? Repara que o número ficou até cinza aqui, está vendo? As 7 e 15, está mais 3.7, está cinza, porque a minha posição, em relação ao que eu estou marcando, que é a pedra, está mais alta do que o sol, então ele já está abaixo daquela posição que foi marcada, aí ele mostra em cinza, para dizer o seguinte, você já passou, o teu elemento sol ou lua já está abaixo do teu horizonte, o horizonte que eu estou criando é justamente o topo da pedra da gávea, só que o meu interesse nessa foto não é que ele bata na cabeça da pedra da gávea, é que ele passe entre as duas montanhas, desse ponto da lagoa, entre as duas montanhas tem uma espécie de um valezinho, que você até vê bem a rocinha ali, a parte dela que está virada para a zona sul, eu quero tentar pegar ele entre esse vale, exatamente nesse vale, não entre o vale, exatamente no vale, entre as duas pedras, esse vale, eu vou marcar o pin, aqui no topo da rocinha, aqui a parte mais alta da rocinha, vou até dar um zoom aqui para confirmar, está aqui o vale, esse é o vale, eu vou marcar ele aqui mais ou menos no topo da rocinha, para ver, repara que o número mudou aqui, estava 4 e pouco, virou 2 e 38, porque esse vale, ele é mais baixo do que a cabeça da pera da gávea, em relação ao ponto que eu estou marcando, que é na lagoa, né, então ele marcou aqui, 2 e 38, nesse momento o sol passa a estar novamente acima do horizonte, porque o horizonte mudou, né, então quando ele estiver passando aqui pelo vale, ó, ele não pode passar dessa linha laranja, porque a linha laranja, ela é justamente o pôr do sol, é a hora que ele sai no horizonte da terra, né, no nosso horizonte do Rio de Janeiro, então se ele passar daqui, dessa linha laranja, não tem mais sol, só tem golden hour, blue hour, que é uma outra discussão, né, mas o sol em si não vai estar, ou seja, se eu fotografar, essa cena desse ponto aqui, eu não consigo que ele chegue até o meio do vale, ele termina antes, tá vendo a linha aqui, ó, a linha laranja tá passando antes do vale, eu teria que o quê? Movimentar o boneco, movimentar o fotógrafo, né, então eu posso movimentar ele para um lado, repara que se eu movimentar ali mais pra perto do túnel, a linha laranja se movimenta pra cima da pera da gávea, então daquele ponto ali, quem tiver ali vai ver o sol se pondo em cima da pera da gávea e ponto final, então eu tenho que movimentar ele para cá, mais pra essa curva aqui, né, da lagoa, pra que essa linha laranja venha junto, olha só, ela agora já tá bem próxima desse valezinho, né, mas lembrando que quando ele chegar aqui tá em zero, né, então, ó, ele vai tá, o valezinho tá em 2.3 aqui, o máximo que eu consigo ele 2.2,5 é raspando a lateral da pera da gávea, depois ele já vai sumir, ele vai tá bem embaixo aqui, já dá uma foto legal, talvez se eu trouxer o boneco, mais pra essa parte aqui da lagoa, só que aqui a vista pra esse cenário já é um pouco prejudicada, já não é tão fácil porque não tem muito onde ficar, a não ser na ciclovia, por isso que é importante você conhecer o local onde você tá querendo fotografar, então essa parte aqui já não é muito boa pra fotografar essa cena, né, se eu abrir aqui um maps, né, e chamar aqui, ó, botar o street view, que é uma ferramenta que eu uso muito também pra triangular esse tipo de coisa, ó, o bonequinho aqui, ó, se eu colocar ele aqui nessa beira, ó, daqui até dá, onde tem essas decidinhas aqui embaixo, ó, tem aqui uns gramadinhos, dá até pra colocar o tripé aqui e fazer a foto fechada aqui, é, pode ser que dê, tá vendo, tem muitas árvores aqui, já fica um pouco mais complicado, tá vendo, já fica meio ruim, e aí depois tem aquela outra curva lá, que também poderia ser de lá, e eu trouxer o pin, bem aqui pra curva do calombo, que não tem exatamente, é, uma calçada pra eu ficar escondido ali, só tem a própria ciclovia, né, passando gente ali, ela já sai bem da posição, olha só, o sol já vem se pôr depois, daquele altinho do vale, e, é, pode ser que eu tenha que fazer essa foto, mais dessa ponta aqui, então, meu planejamento tá me mostrando, que pra eu fazer essa foto, como eu quero, o sol passando onde eu quero, essa é a posição que eu tenho que ficar, e não a posição que eu tava planejando, no começo do vídeo, lá na outra ponta da lagoa, achando que dali dava, dali ele ia passar atrás da pedra da gávea, e já ia ficar por ali, ia sumir, eu quero que ele fique, entre as duas pedras, porque aí depois que ele se põe, a gente ainda tem a golden hour, se tiver nuvem, a gente tem uma iluminação, muito interessante nas nuvens, né, um reflexo do sol, se não tiver, ele dá aquele vermelho, mais ou menos no horizonte, depois vem o azul, e escurece, então, bom, são uma e meia, mais ou menos, daqui a pouco, às seis horas da tarde, a gente volta a falar, direto da lagoa, vamos nessa! Sá! Bom, eu acabei caminhando aqui pela lagoa, desde lá de Ipanema, até essa parte aqui, já chegando quase no Maitá, porque estava muito trânsito, então eu resolvi parar o carro em Ipanema, e vim andando, no que eu vim andando, eu fui vendo que o sol estava se posicionando, em diferentes lugares, de acordo com a minha posição, em relação, à pedra da gávea, aos dois irmãos, justamente o que mostra bem o Foto Ephemers, alguns metros de distância, algumas centenas de metros, e você já tem uma vista completamente diferente, porque o sol já vai estar posicionado em outro lugar, então eu consegui até fazer umas fotos interessantes ali, com o sol pegando na cabeça dos dois irmãos e tal, bem mais lá de longe, quando eu cheguei aqui, a posição que eu planejei ele pelo Foto Ephemers, não dá muito bem para ver, o dois irmãos da pedra da gávea tem muita planta na frente, até dá, mas tem muita planta, então eu acabei caminhando um pouco mais para cá, só para poder mostrar exatamente, que o sol está se pondo exatamente no valezinho, entre a pedra da gávea e os dois irmãos, no horário combinado agora, 6h20 da tarde, e o sol está se pondo ali já, como tem um pouco de nuvem, alguma nuvenzinha no horizonte, não está a bola dele ali muito visível, ele acabou entrando atrás dessa nuvem, mas enfim, era mais para mostrar exatamente, como esse tipo de planejamento, costuma funcionar muito bem. montei o tripé aqui com a câmera, trouxe a 5DS, trouxe a 24-105, vou fazer uma foto fechada, não quero pegar a árvore, não quero pegar muito do cenário, só as duas montanhas e o sol ali já se pondo atrás, essa luzinha dele agora, e não estou usando nenhum tipo de filtro, nada disso não precisa, esse tipo de foto em contraluz, é uma foto mais simples de fazer, porque você só tem uma luz que você vai obedecer, que é a luz do sol, essa luz forte agora de fim de tarde, amarelada que está no céu, o resto vai ficar preto, eu não vou defender a luz do céu, para poder deixar entrar a luz, para iluminar essa parte que está no contraluz, o resto vai ficar realmente na silhueta, e aí eu acabo enganando o fotômetro um pouquinho, em vez de eu deixar o fotômetro zerado, eu acabo fazendo uma configuração, que deixa ele meio ponto mais escuro, alguma coisa assim, não precisa ser um ponto, então você acaba escurecendo o céu também, depois para recuperar essas luzes, é pior no lightroom, porque vai ter muito ruído nessa área escura, a configuração que eu estou usando aqui nesse momento, ISO 100 de Afragma em 11 e 1 125A, avos de velocidade, mas é uma configuração absolutamente tranquila, enfim fácil, poderia fazer na mão, mas estou fazendo no tripé, porque eu gosto de fazer o foco no manual, para esse tipo de foto, bota a lente no manual, chama a foto no live view, dá zoom, e vai girando o anel de foco, tem vários vídeos meus que ensinam a fazer o foco no manual, dá uma olhada no canal que você vai gostar. Já que eu estou aqui esperando, enfim, para ver se dá uma luz interessante, eu resolvi colocar o meu filtro de 10 stops, da B mais W, aquele de rosca, que entra na frente da lente, para me facilitar, para não ter que montar a estrutura toda, do holder, do filtro quadrado, e estou fazendo umas fotos de longa exposição aqui, com 15 segundos, com 30 segundos, justamente manipulando aqui, a minha fotometria, de acordo com esses 10 stops, que eu estou perdendo, colocando esse filtro, se você não entendeu nada do que eu falei agora, dá uma olhada aí no canal, e tem alguns vídeos falando sobre esse tema, como contar stops, como trabalhar com filtro de ND, tem um especial feito na Urca, que ficou muito legal, dá uma olhada nesse vídeo, que você vai entender melhor. O que é que eu estou usando esse filtro 10 stops? Apesar de não ter nuvens em movimento aqui, a gente tem a lagoa, que mesmo estando super serena hoje, está bem paradinha a água aqui, pouquíssimo vento, faz uma diferença brutal, você fazer uma foto dessa, com 30 segundos, até com um minuto ou mais, a lagoa fica absolutamente chapada, então dá uma olhada na diferença das fotos aí, como ela ficou interessante. Bom, são 7 horas agora, a árvore apareceu ali, começou a iluminar, então não vou deixar também aproveitar, fazer uma foto com a árvore, só que com a distância focal bem aberta aqui, vou colocar a lente em 24 milímetros, também em longa exposição, estou fazendo tudo com 30 segundos, estou tendo que subir o ISO agora, para compensar, porque já está bem escuro, mas vai ficar legal, vamos lá. Bom, galera, é isso aí, na hora que a árvore acendeu, chegou uma galera ali, ficou meio tumultuada, então resolvi sair fora, mas enfim, também esse vídeo não é sobre a árvore de Natal, é sobre o Photo Ephemeris, essa ferramenta que certamente vai mudar, a sua forma de planejar as suas fotografias de paisagem. E é isso aí, vou nessa então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra para os seus amigos, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho